Oi, sou Iris Tavares, convidada especial da Geração Gazeta para fazer o quadro Moda e Beleza. E a proposta desse Réveillon é mostrar quatro looks aonde remete várias situações de onde você vai passar seu Réveillon. Primeiro, vestido de pedraria que requer um lugar mais sofisticado. O segundo é o macaquinho de renda amarelo, que amarelo já é tradicionalmente que as pessoas procuram porque traz dinheiro, traz fortuna. O terceiro são peças versáteis, peças que você possa juntar e usar depois, diante da atual situação. Ninguém quer comprar uma peça para não aproveitar depois. E o último é o tricô, que o tricô acho que é a vedete, que está todo mundo querendo usar um tricô que fala de conforto, comodidade e verão, que é a cara do verão, o tricô. Então, são quatro looks que falam de quatro momentos versáteis e super modernos, onde todas as celebridades, onde os blogs e as pessoas estão sendo bastante procuradas. Nós estamos falando de looks do Réveillon, estamos falando da democratização. E isso facilitou muito, inclusive no comportamento de como o homem se veste. Então, a bermuda, ela entrou com obrigatoriedade na proposta de Réveillon, é moderno. A camisa com bermuda, o linho, então a gente está falando de texturas, a calça skinny, a calça branca. Então, a gente vai mostrar um look com calça e o look com a bermuda, look com camisa e com bata. Então, a calça skinny, aonde que fica mais moderno? A calça mais curta, mais dobradinha, o sapatênis que você usa e daí você vai modernizando o look. Os tons de rosa, esse look que ele está com a calça e a camisa rosa de linho, deixa suavidade, frescor e muita elegância. E a bermuda dá conforto e dá um toque de jovialidade e, por que não, uma roupa confortável para brincar a noite inteira. E o terceiro look é a bermuda branca ou a calça branca, como você escolher, com uma t-shirt, uma camiseta. E ele está usando a camiseta da Calvin Klein, com um detalhe colorido, que é bacana, mas a t-shirt e a camiseta também é legal nesse look de Réveillon. Então, por isso, agora é só aproveitar. Esse foi o quadro Moda e Beleza do programa Geração Gazeta, onde falamos de dicas de Réveillon. Eu espero que tenham gostado. Obrigada. Feliz Ano Novo para todos. Muita paz, muita luz e até a próxima. Passou o Natal, mas é sempre tempo de presentear com presentes da Réveillon. Ró Manel, hein? Pois é, dá tempo, inclusive, providenciar uma joia, uma t-shirt, uma joia para o Réveillon e se tornar uma revendedora também começa a 2019. Para ganhar uma grana bacana, não é isso? Ganhando dinheiro, hein? Olha, Ró Manel para vocês na tela do Geração Gazeta a partir de agora, hein? Eu estou aqui no Via Verde Shopping, na Ró Manel. E é o seguinte, tem uma novidade para você que curte o Geração. A nova coleção da Ró Manel está lindíssima. 30 anos é o nome da nova coleção. Vou bater um papo com ela, que entende tudo de Ró Manel, com a Karina, que é supervisora de venda. Tudo bem, Karina? Tudo ótimo, Zezinho. Karina, vamos falar para o pessoal que está em casa e mostrar a nova coleção? Então, Zezinho, a coleção 30 anos da Ró Manel veio com várias novidades, né? Na zircônia, no ródio, no couro, na pérola. Além de tudo isso, o que veio mais nessa nova coleção? Brinco, anel, pulseira? Sim, veio as pulseiras, né? Toda trabalhada na zircônia. Também veio pulseira no couro sintético, né? Que você pode estar montando o seu conjuntinho, né? O que a gente encontra nessa nova coleção? É, você encontra de tudo um pouco, né? A gente está com brinco, pulseira, corrente, né? No couro, corrente na zircônia. Então, aqui você encontra um pouco de tudo. Olha, a Ró Manel é o melhor lugar para você fazer suas compras. Natal passou, mas o ano novo está aí e você quer dar um presente, você tem que dar um pulo na Ró Manel. Agora, não é só isso não, tem novidades na Ró Manel também. Na Ró Manel é o seguinte, você concorre a 30 passagens, não é isso? É isso mesmo, você tem que fazer uma compra de 300 reais e você ganha o cupom e participa da promoção, 30 viagens, né? Para qualquer lugar do Brasil? Para qualquer lugar, você escolhe, aí você tem o prazo de um ano para escolher para onde quiser ir. Isso aqui é bacana, você faz a compra no valor de quanto aqui? 300 reais. Já concorre a 30 passagens? Já concorre a 30 passagens, vão ser 30 ganhadores. O sorteio vai ser no dia 4 de janeiro e você tem até o dia 31 para participar. Bom demais, além de tudo isso, você quer ganhar uma grana, ser revendedora. Ró Manel, como é que faz? Você precisa ir no Centro Bosque, né? Levar seu documento com foto, chegando lá as meninas vão estar ali explicando, numa compra de 25 peças você vai ter seus 46% em desconto, se o seu pagamento for à vista. Você quer se tornar uma revendedora, consultora da Ró Manel, dê uma passadinha no Centro Bosque, né? Que você e as meninas vão estar lá para atender você, melhor atendimento, e você com certeza vai sair de lá se tornando uma consultora. Agora precisa de que documento? Documento com foto, comprovante de endereço, né? Para fazer o seu cadastro certinho. Olha, esse é o Mundo Ró Manel só para você, com a nova coleção Ró Manel 30 anos, hein? Beono tá acabando. Eu vou deixar você dar aquele último pulo na cozinha, combinado assim? Pode ser um brinde dessa vez? Claro, tomar aquela champanhe. Pois é, feliz ano novo, Zézinho. Para você também e para você também. Próximo bloco vem aí, até já. É isso aí. Próximo bloco vem aí, até já.